E aí pessoal, bem-vindo aqui em mais um vídeo do canal Last Rocky Nerd, eu sou o Luciano Last e saiu mais um teaser do Matrix 4, aqui tá dizendo que é o teaser final e agora é 4pm. Vamos dar uma analisada, né, o que tá acontecendo aqui na Matrix, então deixa de blá blá blá, se inscreve no canal, curta o vídeo, comenta aqui embaixo o que você tá achando o Matrix e mate o play, ó, digitando, Neil, Pílula Azul, Jonathan Groff, alguém saindo do espelho, o gato, Djavu, a porta abriu, ó, Neil velho, meu Deus do céu, a porta abriu ao contrário, e tem a galera sentindo nela, mano, o Cranor Reeve está andando pelo céu, 4pm agora, olha, Trim de Neil, meu Deus, Morfeu, eu acho que é Morfeu, Jonathan Groff foi dando Neil, porrada, olha quem é esse aí, meu Deus do céu, Azul, que loucura, caramba, mano, o poder de Neil, velho, então, o que que tá acontecendo, vamos dar uma voltada aqui, então vamos dar uma olhada, uma dissecada aqui, né, tá, aparece digitando, não digita nada, Neil está indo com a luz azul, depois aparece um monte de pílula caindo como se ele estivesse jogando fora, agora, Jonathan Groff aparece para alguém, falando com alguém no mundo que tá meio azul, né, então, a Matrix era considerada uma fotografia verde, dessa vez está azul, será que é uma novo, um novo Matrix, né, se você não viu, a gente fez uma live ontem falando tudo que a gente sabe de Matrix e as suposições que achamos que pode ser uma segunda Matrix, aí, Neil, pílula azul, ó, vê que nessa pílula azul tem o nome de Mr. Renderson, então, quer dizer que ele está tomando essas pílulas para poder, porque se vocês não lembram, a pílula azul era para você ficar na Matrix, e a pílula vermelha era para você ficar, para você sair da Matrix, né, no caso, ir para a Toca do Coelho, igual a Alice no País de Maravilha, depois tem uma cena que mostra o telhado de uma sacada de um edifício, e você vê que ali está amarelado, mas pode ser o pôr do sol, né, aí depois aparece um gato, esse gato já quer dizer, tem déjà vu, né, obviamente, uma chuva misericórdia, chuva a gente lembra de a gente Smith vs. Neo, aquela cena maravilhosa Dragon Ball Z, e a gente vê, aí a gente vê que tem no mesmo ambiente, assim, que está chovendo também, Neo está entrando numa porta, será a porta do arquiteto? Lembra que tem um arquiteto e tem outros programas que faz e compõe a incrível Matrix, Então, será que ele está indo para se encontrar com um novo arquiteto, ou será que o Jonathan Grott é o arquiteto? Não, fica nessa dúvida, aí, Neo aqui, mostrando que ele está tomando a pílula e está velho ali no espelho, ele está velho, Neo novo, Neo velho, e ele ficou careca, né, quando ficou velho, ele perdeu os cabelinhos, e aqui ele passa pelos policiais como se não fosse nada, será que Neo está ajudando, está ajudando a galera da Matrix a permanecer intacta? Não sei, não sabemos, aí mostra de novo uma cena, e tem uma pessoa ali abrindo a porta para Neo, Será que é o Jonathan Grott também? Groff, aqui aparece uma cena dos sentinelas matando duas pessoas, e fica nessa dúvida aí se essas sentinelas estão no mundo real, porque tem a teoria dos fãs que aquele mundo que vemos não é o mundo real, é outra fase da Matrix, como se fosse uma segunda versão da Matrix, a versão do mal, a versão da Matrix que não deu certo, pode ser também, pode ser, pode ser, agora eu duvido de nada, aí tem aqui, né, aí tem aqui, lindo, deve ser a Nabucodonosor, a nave dos nossos heróis, se for a Nabucodonosor, ou consertaram ela, ou realmente está comprovado que isso seria uma Matrix também, e por isso que Neo controlaria as máquinas e viria a Matrix, mesmo cego, viria essa versão da Matrix, tudo amarelado, mas a gente está viajando, aí tem aqui um sol amarelo, e Neo indo assim como se fosse andar pelo, pelo, pelo chão, pelo, pelo chão não, pela sacada, e vai andar, vai andar, sabe, tipo, voar, não é voar, é tipo, vai andar tipo o Dr. Manhattan, tipo, vai ser muito foda isso aí, aí aqui, né, aí você vê que só descia antes, só descia as, os códigos, eles só descem, né, no Matrix 1, 2 e 3, agora ele desce e sobe, será que isso não é uma dica para dizer que tem agora duas Matrix, uma interligando a outra? Aí tem Neo e Trinity aqui se abraçando, pode ver que ela está tirando a mão, como se fosse assim, não, não amo você, e lembra que ela é um algoritmo para que o Neo escolha a Trinity e acabe com a Matrix, aí mostra um cara aqui que parece que é Morpheu, Morpheu, acredito eu que seja Morpheu, mas mudaram o ator para o Dr. Manhattan, Dr. Manhattan do Watchmen, nada a ver, tá, e aí aparece uma pessoa atirando, será que é o Gene Smith? Neo treinando Morpheu, Neo levando porrada do Jonathan Groff, que eu não sei ainda o nome do personagem dele, e você vê que tem um prédio aqui, e está tudo se distorcendo, como se eles estivessem destruindo essa versão da Matrix, e essa versão é azul, destruindo, né, com um prédio, com muita bala, muita porrada, muito tiro, muito... muito tiro, muita porrada, muito carro, carro, moto, moto, carro é bom, eu gosto daquela cena da moto do carro, aí tem uma menina de cabelo azul, dá muito a bala, será que ela é a nova Gene Smith? Aí tem aqui, ó, olho do Neo, e tem também o Jonathan, o Jonathan não, o cara lá que faz o... é o Morpheu, sei lá, não sei se ele é Morpheu, mas está aqui se digitalizando, o supercomputador, lembra que eles visualizam um bebê gigante? Agora ele está se transformando no Morpheu, será que eles pegaram a versão do Morpheu para poder labiar o Neo, tá ligado? Tipo, o Neo ama o Morpheu, né? Adoro... Não poderia ser, será? Que esse vai ser o inimigo? Ou será só um holograma de outra Nabucodonosor? Seria legal também, ou de outra nave, né? No caso, a Nabucodonosor é a nave que eles deveriam estar. De novo, ó, Neo aqui dando poder, ele parando as balas, olha, Neo na moto, voltei aqui na moto, ele faz assim, com a mão, e explode o carro como se fosse o carro parou, sacou? Tipo, o carro está vindo, vai bater na moto, ele faz assim, aí o carro, tipo, para, explode, os vidros e tudo, tá, tipo, com o impacto do poder, aí tem, como é o nome, coisinha aqui no pescoço, e, para terminar, um monte de gente dando bala, um agente, olha aí, o Morpheu é um agente Smith, cara, talvez seja, talvez não seja, Neo soltando o poder em vários lados, e bonito, hein? Bonito, tem uma hora que ele para as balas também. Então é isso, galera, eu estou achando incrível demais, eu acho que vai ser um dos melhores filmes já lançados aí, de Matrix, já, a hype está, chegou lá no topo, e eu só quero que, esse vai ser o primeiro filme de uma nova trilogia, espero que dê muito certo, né? Eu acho que você também queria que desse certo, mas, comenta aqui embaixo, para dar certo, tem que comentar aqui embaixo e assistir o vídeo, e sair divulgando também, porque, para todos os vídeos bombarem, e a E-Warn ver que, poxa, Matrix está bombando, eu quero fazer mais, beleza? Então é isso aí, galera, fica aqui para assistir mais, veja a live, bota lá, dá um play, fica assistindo, escutando, que é muito bom. Valeu, galera, até a próxima! e aí,